Eeeeh... É... É 90 atudo, 2! Ah... caguei Ah é... Já tá no meio, hein? Na esquerda ali que é errado. Aí, ó. Tem um animal na B. Um no meio, hein? Faz um dia ele no meio, velho. Vai ter um P90 atrás da porta. Caralho, o maluco saiu lá. Foi te pegar no fundo, tu viu? Impressionante. Dá um drop aí. Deixa uma cara no chão aí, velho. Claro que deu, cara. Toma aqui, ó. Toma aí, velho. Aqui, cara. Traz aqui. Valeu. Olha a escuro baixo verde. Suça. Ah, tomei. Desculpa, verde. Porra, dá por gentileza cada um matar o seu aí. Obrigado. Neleza. Ai, foda-se, velho. Meio de bom, né? Vai ter meu rack. Nossa. CD. Eu estou tomando a casa no chão e aproveitar que alguém Você me conhece até hoje o Ferrari? Já joguei com você O que foi assim? Tem um dentro do bombe velho Nem fudendo Caiu, eu bangei o meio, pegou o cara do fundo Caiu, eu bangei o cara do fundo O cara tá cravado aqui ainda velho, que isso? Como é que tem um cara no momento? Sustou? De novo velho. Ah se não, me droppa uma ... desert. eu acho que tem que ser no fundo, achei mais fácil do aranta vai tem a mula dentro do bomb lá alguém tem smoke? terceiro susto que eu já tomei esse check tem que ver como é ta entrando smoke o meu smoke é desplantar para nem fudendo estou esperando mais aaaah nem fudendo nem fudendo tira 36 esse cheiro vai tomar no cu não 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 Sei lá Passou dois Não, não tenta passar agora Pode ser Tá na baronda aqui, ô Mario, tá na baronda Ah, que risco, velho Acertei, jump Tão dual Cara, eu fugi, caravada aí Tivei fudendo, meu Deus Tirei o maluco Tirei o cara Morri por cima Rampa, rampa pra ele Tirei amarelo Já era Agora, agora, toca Não acertou esse tiro Ferrei o maluco no fundo de costa, velho E aí Ah, eu coloco meu alto Nega Ah, não tem É, né So that may be free Flashback Throwing flashback Grenade Grenade Ataca frame no bomb Seu forte Cara, dois fundos, mano Isso Mas vamos perder esse rod de novo não, hein, galera CT é puxando Nossa Roubei Vai, guarda Vai, guarda Caralho, não tem nem problema Caralho, não tem nem problema Caralho 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 Um chiclete e um troco pra dentes. Vai passar na aranha. Passou dois já. Dois. Tem quatro varanda. Dois bombes. Dois varanda e dois bombes. Meu deus, velho. Só eu na aranha. Toma no cu. Ah, falei bem. Os caras foram em três, velho. Que isso, velho? Qual é essa? Eu não entendi. Entendi porque foi em três, velho. Puxou. Banguei, banguei. Não. É B, mãe. Peraí MP7 aqui, ó. Vou guardar colete dois aqui. E MP7. Puxou. Você tem arma aí? Ah, peguei a guarda de outro cara, né? Não, ele é do cara que... Pronto, Mac 10 no fundo lá, Marcos. Pronto, não é que você tem arma, rapaz? Você tem. Puxou. 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 Então segura, Fih. Eu falei que tem Fih, então quem entrou? Tem um scout marcando base TR, mano. Passou varanda e meio. Os dois miados. Passou em flashbang. Fora o B. Passou o reto e onde você tá tem uma... Ah, galho. Nossa. Ahem. Isso é ruim. Isso é ruim. Olha esse cara, missal que ahro, vieta. Por que te acho que ele botou esse nick? Sei lá Eu sou do Rio Grande do Sul Você é o que? Do Sul? Mas bá mas tu é de lá de puta Lega em mim Você é do Sul? Eu sou do Paraná Opa Passou varanda mano Santa Catarina é tudo lá Você é do que Santa Catarina? Shhh Flashbang Flashbang Deploying Flashbang Varanda velho Voltou Um varanda e um B Nem f***** Último tava B mano Tô morto Marco Tô só esperando ele ver se ele vai vim pela B aqui em meio Eu acho que ele pegou minha AWP É É É Eu já ganhei É ó Posso dropar só uma? Não fica de boa Pompas granames Let's go Tô ceguinho Tô ceguinho Ceguinho Tô muito certo né Passou varanda né? Acho que sim mano Passou Tá avançando Desagarei ele Passou o outro Fodeu Smoke ele Não recuou Nem f***** que esse maluco Mais um rap Peguei o fundo Acho que eles vão virar Mais um fundo Mais um fundo C4 fundo Fire in the hole Pega meu rapinho Ô Ferrari Não leva a mal mas diminui a tua Teu gráfico aí velho O maluco tu já tava saindo Já tinha saindo da smoke Tu não tinha visto ainda Eu também não vi não velho Eu só vi Trouxe velho Let's move out Cuidado B Smoke Que uma comida desagradizada Bomba fundo aqui Não mais Vai, cada um pra um bomb Tá, entrou B O P4 foi um do último tava B O Ferrari, como não consegue me dropar uma alfa? Eu dropa Eita Dropa uma pro Ferrari, mano Não se preocupe, vamos lá Morte P90 Tô cego no fundo Um do P90 Passou a varanda Já passou o bombe Tô cego Incendio É só que tá no bombe Olá Olá Meu cara tá 5 barra 20 cara, esse ouro 1 velho Nossa missão é simples Take them out Deixa eu falar que eu vi um Supremo assim Não, mas não tem nada a ver com ele, só tem Depende do dia do cara Bem em cima Depende do dia do cara Vai, tu é Supremo Vai ficar 5 barra 20 contra Supremo é osso Entrou no barco Puxou meio Caralho, roxo Puxou o fundo Puxou o fundo Puxou o fundo Puxou o fundo Correcto Puxou meio Puxou meio Bombe Puxou meio Equo E aí Ele diria o nome Puxou meio Três Lá Um Se Te Morte Morte O que é isso? Ele está indo para o outro lado Ele está indo para o outro lado Ele está indo para o outro lado O maluco tomou dois tiros de desert na honra Vai tomar no cu No menos 91 na veranda Ele está indo para o outro lado O que é que eu quero fazer? Ele está indo para o outro lado 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 O cara tava de teco me dando tiro agora. Faz eco, mano. Pelo amor de Deus, cês vão perder o churron. Tô comprando todas. Tem um animal de teco na base. Meu Deus do céu. Não ajuda, velho. Tô de teco na base ainda, velho, para. Vou matar, filha da puta, velho. Para, velho, para. Saiu. Tô de teco na base ainda, velho. Tô de teco na base ainda, velho. Tô de teco na base ainda, velho. Tô de teco na base ainda. Tô de teco na base ainda. Estrou, né? É perda, eles não vão para junto, hein? Vou dar um dro... Eita, eu ia pegar ele. Toma. Sai do fundo. Ó, vou esmocar pra você passar aqui e deixar pra vir. Eu tô vindo, mano. Um bebê. Um bebê. Eu acho. Vou tomar na varanda. Tô cego. Cuidado aí, Vert. Não dá cara pro fundo, velho. Bebe, bebe, bebe. Que isso, moleque? Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. O cara do que vai vir. Tá aqui, cara. O cara daquele que vai vir. Vamos lá, homem. Vamos lá, mano. Vamos lá Nossa, o cara tá parado na base ainda Então velho, como é que tá na base um dia? Não avança velho Eu bato com o meu fundo Sai o bunker agora Meio com o meu Meio, meio nosso Agora eu morri Não, a varanda morreu Morreu, mas tem outro, mano Valeu, Marco Valeu, Marco Valeu, Marco, eu matei 35 Vai tomando tempo Cala a boca, cara Cala a boca, moleque Cala a boca, moleque Cala a boca, moleque Cala a boca, moleque Jogo de porra nenhuma, velho Porra, rir Cala a boca, moleque Não fez nada no jogo inteiro Cala a boca, moleque Cala a boca, moleque